Jenny Brown Me dão na cara se eu disser que eu não gosto de ti Me dão na cara se eu disser que eu nunca te morri Me dão na cara se eu não fui feita para ti Me dão na cara se eu não fui feita para ti Eu sou maluca demais, te deixar homem não sou capaz Isso é amor Eu sou maluca demais, te deixar mulher não sou capaz Isso é amor Me dão na cara se algum dia desisto de ti Me dão na cara se não é verdade que eu te morri Me dão na cara se eu não sou maluco por ti Me dão na cara, é por aí Eu sou maluco demais, te deixar mulher não sou capaz Isso é amor Eu sou maluco demais, te deixar mulher não sou capaz Eu amo você 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 Eu amo você